Olá gente boa, muito bem-vindo você que está comigo aqui no canal, vem aprender o salmo responsorial da semana, o salmo do dia, desta vigésima semana do tempo comum, quarta-feira, o salmo 148, bonito o salmo, está em ré maior e diz o seguinte o refrão, Vós jovens, vós moças e rapazes, louvai todos o nome do Senhor, olha que convite lindo que o Senhor nos faz, faz a você que é jovem, também a gente que tem o coração jovem, isso é importante, a mente jovem, é muito importante isso para a gente continuar na caminhada do Senhor em paz, queira a mente e o coração jovem. Vamos lá então, como que está esse salmo, Valquíria? É o seguinte, na primeira estrofe nós temos quatro versos, na segunda estrofe temos flexa e na terceira estrofe verso duplo, então vem comigo que a gente vai cantar o salmo do dia, o salmo responsorial, ré maior. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A segunda estrofe Agora tem flexa E vós jovem, vós jovem, vós jovens, vós moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendição, louvem o nome do Senhor, louvem-o todos. A terceira e última estrofe tem verso duplo. Repete o verso Ele exaltar Vós jovem, vós jovem, vós jovem, vós jovens, vós moças e rapazes, louvai todos. Resaltar Vós jovem, 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 bowits, adoro πολ Revolver os que aqui acorrem, lá no amor aonde está ausente, são momentos de graça e luz.